Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós, até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana aqui no Somos Todos Malucos, um podcast que está perto das suas 100 emissões, eu estou a planear alguém grande para a centésima emissão, que não sei o que será e provavelmente não vai acontecer na centésima emissão, porque eu penso e depois não executo, isso são outras questões, mas com a qual vocês também, muitos que estão aí desse lado, se devem identificar. Já sabem, partilhem este podcast, venham sempre aos comentários, que eu estou aqui também muito ativo nos comentários, ativem as notificações para receberem a conversa nova, deixem o vosso gosto e agora, esta temporada, temos um Patreon onde vocês podem juntar e ajudam a financiar este projeto que é autofinanciado e não é só simplesmente estarem a ajudar a financiar, tem uma data de benesses, tem acesso a livros de vários autores que passam por aqui, tem acesso a bilhetes mais baratos para espetáculos, o Patreon neste momento funciona quase também como uma rede social, posts específicos onde vamos estar só nós a conversar, há hipótese de termos aqui um telegramo também, um quarto de hotel para todos nós, quem sabe, não sei, há muita coisa que vocês podem ter por apenas, acho que é 2€, 2€ por mês. Quanto ao meu convidado de hoje, desta próxima hora, é formado em Psicologia, tirou também o seu mestrado, em Psicologia Cognitiva e Social, mas tem dedicado a sua vida, a sua carreira a um conceito que muitos de nós já ouviu falar, que tem presente na sua cabeça, mas que ninguém sabe porra nenhuma o que é que isto significa, que é inteligência emocional. Paulo, Paulo Moreira, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. O Paulo, que tem, este é o teu primeiro. Isso, sim. Inteligência emocional, uma abordagem prática, lá está. Isso. É aquilo que nós vamos tentar aqui, neste podcast, uma primeira introdução ao tema. Tens o segundo livro que lançaste agora, não? Sim, o ano passado, Gerir Emoções. Gerir Emoções. Também é workbook ou é... É um bocado mais pesado que esse, mas também o subtítulo, através da minha criatividade, ao mesmo tempo de ter uma abordagem prática, é um guia prático. Mas a segunda metade do livro é só mesmo exercícios para aplicar a primeira... E o terceiro vai ser uma intervenção prática. Olha, vou apontar isso. E tens aqui este jogo, que eu já me tinha cruzado com ele, quando estava a fazer a pesquisa e achei curioso, que é a inteligência emocional, o jogo, treinar as tuas emoções. Mas isto é um jogo de cartas, tipo Magic the Gathering, que são de Carol Magic. Não, eu conheço Magic, mas não, é quiz, é como o Pictionary. Sim, com perguntas, sim, sim. Com perguntas, mas tem quatro opções de resposta e quem responder, pô, está aí, as regras mais... Foste o que idealizaste o jogo, não? Sim, foi. Desprezo, carta de desprezo. Ah, essas são cartas especiais que tens que ler nas instruções, não tens nada. Ok, está bem, simulou. Os outros é que têm exemplos, e foi a Mieira que fez o design, que ela é que tem uma veia artística. Isto é curioso, ou seja, é para a pessoa avaliar qual é a sua... o seu entendimento do tema, é isso? Isso, é ver quem que é mais emocionalmente inteligente, dá até quatro jogadores, que têm-se várias perguntas, umas mais complexas que outras, mas são coisas que a pessoa aprende com base na investigação que existe no tema, ou seja, não é inventado por mim. Quer dizer, sim. E pronto, e aprendes de forma informada, e é isso. Vou experimentar com as miúdas, vai acabar tudo à chapada, como é que estuma. Geralmente é o que acontece no Monopoly. Assim. Não é inteligência emocional. Não. Oh Paulo, então explica-me, o que é que é, este conceito que todos nós já ouvimos falar, que é inteligência emocional, mas o que é que é isto? O que é que é, na realidade, inteligência emocional? Olha, e disseste bem, todos falam, ninguém bem sabe o que é, mesmo na literatura tu tens várias teorias sobre o tema, não há uma definição. Eu vou dar uma definição com base nos autores que iniciaram o tema em 1990, foi quando surgiu isto, já tem que ir 30, não sei. Sim, 33 anos. Boa matemática. Já tem que ir mais de três décadas e eles definem da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo para nós em casa, quem está em casa também consegue perceber. É que apesar de nós percepcionarmos as nossas emoções, ou seja, as nossas e da outra pessoa, imagina tu chegas a casa, correu todo o dia mal, estás estressado, chegas a casa, está a tua esposa e as tuas filhas, imagina que estão chateadas. Percepcionas que tu estás estressado e percepcionas que elas são estressadas, ou chateadas. Entender, entender é entender as causas, as emoções e as consequências, ou seja, porque é que eu sou estressado e porque é que as calas estão chateadas. E entender as consequências, ou seja, se isso continuar assim... Ok, ou seja, basicamente é não ferver em pouca água. E isto é apenas entendimento, é isso mesmo, ou seja, não ferver, e para eu não ferver eu tenho que entender isto, eu tenho que entender, se eu entrar estressado e elas são chateadas, isto vai acabar tudo à estrelada. E depois é, ok, qual é a emoção que é mais adequada aqui? Aprender a gerir a emoção. Isto é quase um processo, depois podemos falar sobre isso, mas em resumo, é que apesar de nós reconhecermos, entendermos e gerirmos as nossas emoções, e fazer o mesmo com as emoções das outras pessoas. Ou seja, é assim, é este conceito de não ferver em pouca água, mas há também aqui um, é, percebo que loco é um conceito que envolve uma grande fatia de autoconhecimento. Sim, tu não consegues controlar aquilo que não compreendes. Sim. Como é que tu vais gerir o teu stress, ou a tua irritação, ou a tua tristeza, ou a tua ansiedade, se quiser gerir, podemos falar sobre isso, podes não querer gerir, ou pode não ser gerível, tu tens que entender que estás a ter essa emoção. Sim. E tens que entender que emoção é que é. Vou dar um exemplo. Eu costumo fazer um levantamento, já fiz isto mais de duas vezes, e pergunto a várias pessoas quantas emoções é que conheces. Dou 30 segundos e peço para as pessoas escreverem o mais rapidamente possível. As pessoas dão para aí duas ou três, se tanto. Isso. Bom, eu costumo perguntar quantas... Deve ser para aí alegria, tristeza... É isso, estás a ver? Pois é. Três e quatro emoções, geralmente dizem três. A mediana, não é, a moda depende, mas a mediana são ali três emoções. Tristeza, alegria, raiva, ou sem ser raiva... Irritação, mas depois há aqui uma coisa que mistura, que é emoção e sentimento, que são coisas diferentes. Temos que falar sobre isso, não é? Mas três emoções é o que as pessoas mais reportam. Isto, três palavras, eu tenho um bebê de 18 meses, é quase o que ele fala, ou seja, nós somos bebês emocionais, nós somos muito eletrados. Isto é importante saber, eu lembro de falar este exemplo com uma abenha minha, que ela é psicóloga, ela trabalha com adolescentes, e tu tens filhas, assim, nessa idade, e ela diz assim, Paulo, para mim os adolescentes não têm três emoções, têm duas, que é o que estou boeda bem e o que estou boeda mal. E isto é importante, há vezes quando eu digo isto, há pessoas que me dizem assim, e qual é, o que é que me interessa, se eu estou boeda mal, ou estou triste, ou ansioso, estou frustrado, cada emoção dá-nos uma informação e prepara-nos para enfrentar o meio e adaptar-nos de forma diferente. Sim. Se eu digo boeda mal, no mesmo umbrella, no mesmo guarda-chuva, eu não sei que informação é que é, e não sei como é a vida, a melhor forma. Sim, tu estás a meter tudo no mesmo pacote, porque eu, por exemplo, eu posso estar triste, ou melhor, eu posso achar que estou triste e ficar-me por aqui, ou eu posso perder um pouco mais, não é perder um pouco mais tempo, mas dedicar um bocadinho mais tempo a experienciar aquilo que estou a sentir e perceber, pá, pá, eu não estou triste, eu estou desiludido. Isso mesmo. E eu acho que esta, tu saires do triste para o desiludido, leva-te a colocar mais questões, mas porquê é que eu estou desiludido? Isso mesmo. Será isto? Aliás, o que tu estás a falar tem o nome de granularidade emocional, já vinhas de falar, granularidade, que há estudos que mostram que quanto maior a granularidade emocional, maior o nosso bem-estar. Grão a grão enche a emoção o papo. Boa. A galinha das emoções. E, por exemplo, há bocadinho de falar de irritado. Sim. Irritação, frustração, raiva, são emoções que as pessoas utilizam de forma intercalar, mas são emoções diferentes. E dizem-nos emoções, enfim, informações diferentes. E depois podemos falar sobre isso mais à frente, agora se quiseres, mas... E as pessoas podem dizer, estou com raiva, será que estás com raiva ou frustrado? Ou irritado? E estás triste, estás desiludido, estás desapontado, estás arrependido, estás avergonhado? E a maior parte de nós vive só nessa duas dimensões, duas dimensões do triste e alegre. É isso. É quase positivo e negativo. Estou bueda bem ou estou bueda mal. Aí está. E aí faz toda a diferença, acredito. A pessoa entender isso é como tu dizes. A tristeza é a percepção de perda de algo. Algo que seja real ou seja imaginário. A desilusão é quando eu tenho uma expectativa que não foi satisfeita. Exato. Mensagens diferentes levam a ações diferentes. Sim. E entender isso é a chave. E que fatia da sociedade não terá inteligência emocional? É melhor postar esta parte. 90%? Olha, em termos de personal... Eu não sei. Isso não deve haver. Há estudos sobre isso não deve haver. Não. É sempre com base de uma aloca que existe. Há uma percepção, se calhar. Olha, eu acho que há grupos... Olha, há um grupo de pessoas... Vamos dizer grupo de pessoas. São pessoas que têm baixa consciência. Tu há pouco falaste sobre isso. Baixa autoconsciência, mas excesso de confiança na sua competência. Como assim? Já ouviens falar do efeito Dunning-Kruger? Sim, sim, sim. Que é aquele efeito de quanto menos uma pessoa sabe, mais acha que sabe sobre o tema. Mais confiante. É o chamado pico da estupidez. O pico da estupidez. É quando eu sei pouco de uma coisa, não entendo a ramificação, a complexidade, então eu sinto mais confiante. Sobretudo malta da teoria da conspiração, teorias de conspiração, não sei o que não. Ou vejo um vídeo no YouTube e vou debater com um gajo que estudou aquilo anos. Sim. Não é nada assim. Então isto, ou seja, se eu estou com excesso de confiança sobre um tema, não me permite aprender sobre o tema. Esta fatia acho que é perigosa e tem baixa inteligência emocional. E outra, eu diria, são pessoas com crenças extremadas. E há estudos que mostram que quanto maior a força da tua crença sobre algo, menos maleável ela se torna. Menos tu te permites aprender sobre algo. Sim. Isso também, ou seja, tu não te permites aprender mais uma vez. Então acho que pessoas com excesso de confiança na sua competência e pessoas com crenças muito extremadas sobre qualquer coisa na vida, se ficam mais fechadas a esta aprendizagem. Isso, há um... A inteligência racional relaciona-se com a inteligência emocional? Essa é uma excelente pergunta, porque há quem defendesse ao início que eram quase inversamente proporcionais, maior que aí e baixo que é, mas não existe nenhuma correlação assim. Agora, se fores considerado gênio, por exemplo, hoje vi os padrões acima do QI médio e começa a ser considerado muito inteligente e gênio, por vezes essas pessoas, se calhar, pelo desenvolvimento do dia-a-dia, da sua vida, a facilidade de atingir o objetivo e etc, se calhar, descobriam um pouco esta parte. Agora, não há uma relação direta entre QI e QE. Mas há uma relação direta entre QE, portanto, coeficiente emocional, e ego. Neste caso, inversamente proporcional? Não diga, quanto mais tiveres a presença do teu ego, menos inteligência emocional? Inversamente. Eu diria, eu por acaso não conheci nenhum estudo sobre essa parte do ego, mas acredito-se no ego, tu fechas-te mais uma vez ao feedback de outro... Porque é isso, fechas-te ao feedback e acabas por ter uma posição extremada de... Boa. Extremada, ou também esse do efeito Downing-Kruger, se eu percebo é desta merda, se eu sou é da bom... É isso, quase fica ali com um traço de narcisismo, não é? Sou maior de todos, sou melhor de todos, não preciso ouvir a tua informação. Faz sentido? Diria que sim, também. Sim. Onde é que se vê a inteligência emocional, ou neste caso, a falta de inteligência emocional no nosso dia-a-dia? Onde se vê? Como assim? Eu, quando coloquei, quando pensei nisto, estava a pensar, um sítio claro onde se vê falta de inteligência emocional é no trânsito. Sério? Sim. Estás a ver? Situações do dia-a-dia, de relacionamento... Estou. Porque a inteligência emocional está presente no... É uma gestão... É uma gestão que acontece ao segundo. Sim. Mas tu tens situações do dia-a-dia onde tu colocas em prática isso. Olha, eu acho, por exemplo, que cada emoção leva-te a tendências comportamentais diferentes. Por exemplo, a tristeza leva-te a retrair, por exemplo, a repensar na situação, a ruminar. Tudo o que seja emoções de ação, de aproximação, tu vês mais os comportamentos esses disruptivos. Por exemplo, tudo seja a agressividade, a agressividade é comportamental, mas a raiva, a equitação, a frustração, ou seja, a tristeza, medo, não vês tanto. Então, essas emoções é onde vês mais. Então, onde é que tu podes ver no dia-a-dia onde existem esse tipo de gatilhos? Exato. Gatilhos de injustiça. Por exemplo, sabes o que é que o trânsito... Existe o Rage Road, não é? A fúria da estrada. Sim. Porque o trânsito junta vários gatilhos que levam à raiva. Um dos gatilhos é a percepção de injustiça. Estás-te naquela fila, ali, a comprida, meia hora, na fila, de repente, vem um fulano e enfia-se lá à frente. Eu estou aqui há 20 minutos e este gás corta. Injustiça. Outro gatilho é a percepção de interferência em um objetivo meu. Ou seja, alguém te está interferindo com um objetivo meu. O meu objetivo é chegar a casa ou... Ou para o trabalho. Ou para o trabalho, se for a horas, e este gás pôs-te mais à frente e vou demorar mais. Há dois gatilhos que nascem, tipo o gatilho mãe e o pai, que tem um filhote e... E há mais que também de... Depois tu constróis todo o enredo, não é? Sim. Um cabrão... E este cabrão traz um Audi. É sempre assim, porque são os gás dos carros grandes é que têm a mania. Isso. Ou seja, isto... Não é? Tu constróis toda uma narrativa. Tu trazes um ponto-chave, que é... As emoções têm gatilhos universais. E a nossa narrativa intensifica essa emoção ou pode alterar a emoção ou diminuir. Então, na raiva, essa narrativa, quem é que ele pensa que é? Mas ele pensa que é o maior da por cima da Audi. Estes gás são os piores. Tu alimentas, tu jogas, digamos, gasolina ali para a fogueira. E aí a emoção não se torna tão adaptativa. Porque até então, as emoções são adaptativas. Já reparaste-te que muitas pessoas culpam essas emoções pelos comportamentos que têm. Como assim? Por exemplo, tu dizes uma coisa e te arrependes sempre à tua esposa ou às tuas filhas... Estava irritado. A culpa foi... Não devia ter estado irritado. Ai, meu, mãe, etc. Não. Não tem a ver com a emoção. Tem a ver com o fono ou como diriste a emoção e que tem a ver com o comportamento da emoção. Por exemplo, na estrada, aquela raiva diz... Não, isto é injusto. É porque há algum tempo, e nós, enquanto sociedade, isto não pode ser. Agora, é toda esta narrativa que tu colocas em cima, que torna a emoção disfuncional. Depois apitas, faz aquela coisa que quase partes atrás, faz todo o sentido. Não é adaptativamente que estás ali, insultas a mãe dele ou dela. Isso tudo não é adaptativo. Mas o problema não é a emoção. É como tu geras aquilo que fazes com a emoção. E lá está. O problema é que tu nem sequer identificas a emoção. Tu simplesmente a vives. Também. Tu podes ficar inundado. É o chamado sequestro. Ficas sequestrado. Ficas completamente emocional ou animal. Só vejo aquilo à tua frente. E depois a emoção tem uma coisa que é. Tira-te a temporalidade. Ou seja, com a emoção só existe o presente. Agora, eu tenho que atacar aquele gajo. Tem que ser agora. Eu tenho que dar cabo dele. Não há temporalidade e não há antecipação das consequências. Se eu fizer isto, o Taylor, o Kate Taylor, está quase a bater. Se eu fizer isto, eu posso bater. E vai ser pior. Eu não penso nisso nesse momento. Então, quando eu fico inundado pela minha emoção, torno-me menos, digamos, racional. Podemos dizer assim. Isto... Eu estava a pensar porque é isso. Em todos os momentos do teu dia, tu estás sempre a não gerir emoções. Estás constantemente a só as... Eu nem diria experienciá-las. É isso. Acho que tu acabas de portar... Tu sobrevives. Porque, não sei a ti, tu estás... Um gajo... Não digo a maior parte das pessoas, mas há uma parte das pessoas que está no trânsito. O que é isso? Filha da puta! Bozina. No supermercado. O que é mais faz aqui? Não sei o que. Num autocarro. Olha, este cabrão foi sentar ali. E tu vais ficando irritado, chateado, whatever, triste. E, simplesmente, chegas ao fim do dia com aquela carga toda e tu não geriste nada. Simplesmente foste atrás de tudo aquilo. Sim, torna-se mais reativo. E quanto mais dispões a essas emoções e a essas situações, menos tolerante ficas. Nós temos, digamos, há um investigador que é o Roy Boymeister. Ele usou muita força de vontade, de autocontrolo. E ele diz que nós temos... Imagina, isto é a nossa força de vontade. Nós acordamos e enchemos um copo. Há pessoas que têm um copo maior do que outras, por que é o motivo que podíamos falar. E cada vez que tu... Pá, aquele fulano, assim... Pá, aquele gajo na estrada. Tu chegas a casa, muitas vezes acaba a água antes de chegares a casa. E depois, salta-te a tampa. Então, o truque é aguentar chegar a casa com um bocadinho de água para dar para a família ainda. Isso convém. E depois, e depois, essa gestão em casa... Deve ser onde se faz mais, onde tu tens de ter maior gestão emocional é em casa, não. A gestão das emoções. Geralmente, geralmente, as pessoas, e acho que a grande parte de nós concorda com isso, têm maior dificuldade em gerir as emoções em casa, porque nós estamos num ambiente mais confortável. Tipicamente, também, no fim do dia, temos de água para tomar. Mas estás num ambiente mais confortável. Sentes menos limites, menos normas societais. Por exemplo, estou no meu emprego e sei que não posso acertar as coisas ao meu cliente, ao meu colega, ao meu chefe. Mas, em casa, sinto-me permissão para tal. Então, por isso, eu deixo-a percorrer um pouco mais a emoção, o seu caminho, a sua intensidade, e, se calhar, não consigo agarrá-la e gerir tão bem. É porque nós temos de ser mais preventivos na forma como gerimos as nossas emoções também. Então, como é que uma pessoa... Onde é que a pessoa adquire inteligência emocional? Onde é que adquire? Qual é a loja? Para já não existe, digamos, a pessoa emocionalmente inteligente e a não emocionalmente inteligente. Isto é quase um guarda-chuva, onde existem vários fatores, ou vários componentes, e tu podes ser muito bom numa, portanto, tu podes ser muito bom na literacia emocional, portanto, num vocabulário, ok, estou triste ou estou desiludido, ou estou arrependido, ou estou culpado, ou estou com remorso. Podes ser bom nisso, mas és muito mau a jurê-los. Ok. Ou podes ser muito bom nisso e és mau a reconhecer nas outras pessoas. Então, isso não existe por aí, assim. Agora, para nós treinarmos a nossa inteligência emocional, há quatro grandes pilares. O primeiro é este, é definir o que é que queres treinar realmente. Imagina, eu chego ao pé de ti e digo assim, Raminhos, eu quero melhorar a minha saúde física. Um exemplo. E tu, ok, mas que é a alimentação, é o desporto, é o yoga. O que é que queres fazer? Isso. Objetivo. O que é que eu quero? Júri as minhas emoções, aumentar o meu tabuário. O que é que gostas de fazer, primário? Pode ser. O que é que gostas que é mais fácil de começar. Então, ok, quero aprender a gerir melhor as minhas emoções. Então, ok, esse é o objetivo. Segundo pilar, eu vou trabalhar uma competência para o fazer. Vamos supor que eu quero aprender a comunicar melhor quando eu estou a chatear. Ser mais assertivo, ser mais empático. Eu acho que, vamos supor aqui em exemplos práticos, eu acho que, não sei se concordas ou não, mas a maior dificuldade da maior parte das pessoas é a questão do reativo, não ser tão reativo. Isso. Não é? Portanto, uma pessoa, eu diz isso assim, eu quero aprender a não ser tão reativo. Ok, então, por exemplo, um dos motivos que nós somos reativos é quando nós sentimos a intensidade da emoção a subir, eu inicio logo uma tendência de ação. A emoção dá-nos uma tendência de ação e nós executamos, aguardamos e esperamos. E existe ali uma margem de tempo, já deve-se ter ouvido por aquele intervalo de 5 segundos ou não, já disse cerca de 5 segundos, e sensivelmente, se nós conseguimos... Isto não é para quando a comida cai no chão? Olha, havia um vídeo sobre isso. Mas é que é mentira. Cuidado com isso. Mas imagina, ali um intervalo de tempo, porquê? Porque o intervalo de tempo resfria a emoção. É quase assim, sobe e depois deixa assim, mas num contínuo. Então, tu estás assim, se tiveres a capacidade naquele momento de, eu vou apenas, não é eu vou gerir a emoção. Tu tens de ter uma ordem simples de soltar no teu cérebro. Naquele momento, tu tens muito tempo a pensar. Então, eu estou irritado e eu penso, vou só aguardar 3 ou 4 segundos, por exemplo. E até contas para ti. Um, dois, se vais para um cliente e estás fora da resposta, pode ser estranho, mas também pode resultar. Um, dois, três, quatro, cinco. E depois, se calhar, a emoção de um a dez, em vez de estar no dez ou no nove, diminui para sete ou para seis. Já, às vezes, é o suficiente para agarrar-te a emoção. E há pessoas que fazem coisas como, antes de responder, pegar no copo e beber um pouco de água, virar para o lado. E isso não é, isso não é aquelas pessoas que quando a gente faz uma pergunta e elas estão a bater o pé? Isso não é, não... Pode ser nervosismo também. Sim, mas, sabes, aquelas pessoas que começam... Sim. Mas isto é estar a ser reativo. A mesma, não é? Depende. Porque, é, porque a ideia, eu não faço muito isto, mas eu tenho amigos meus que fazem isto. Tenho que ter amigos. Não, mas eu tenho mesmo. Luís Filipe Borges, posso dizer o nome, o Boinas. Ele sabe que é assim porque é muito engraçado, porque ele quando se começa a irritar, começa a fazer assim. A esfregar-se toda. E eu percebo. Só que, eu já sei, isto vai dar merda. Ou seja, ele não está a fazer essa pausa. Sim. Ele está a ter um tipo de atitude aqui. Estou a perceber. Ou seja, enquanto tens uma emoção, tens alterações fisiológicas. Sim. E depois expressivas ou não. E ele inibe um pouco a expressividade verbal, mas não inibe... Sim, é que ele está lá, está a crescer a mesma. Tu podes, depois há várias estratégias. Uma das coisas que podes fazer é mudar o foco da tensão, porque a emoção alimenta-se a tensão. Então, em vez de ele estar a pensar, este gajo, e agora o que é que ele está a pensar nisso, a alimentar-se, é desviar. Pensar, o que é que eu vou comer mais logo? Isto resulta. E é tentar que nós... Ou então, pensar, olhar para aqui e pensar, olha, isto é branco, isto é... Começar a encher o cérebro de outra informação. Olha, retângulo branco, etc. É uma folha. Pode parecer pequeno e par, mas é o suficiente às vezes para esfriar um pouco a emoção e depois olho para o assunto e consigo já comunicar. Sim. Agora, isto é dependente do contexto. Claro. Quando eu estar à minha frente, uma resposta rápida, eu vou fazer isso, pode parecer um pouco estranho. Ou seja, quando eu olho para a folha... Às vezes, aquela questão do respirar fundo é uma janela da oportunidade. O respirar fundo tem várias vertentes, que é, tu enquanto respiras fundo, ganhas a pausa de respirar, tu tens o foco, um pouco ligado ao Mindfulness, o foco na respiração, então a atenção mais uma vez estás na respiração. Sim. E tu estás oxigenado ao teu cérebro. Sim. Então estás a dar mais capacidade para o teu cérebro, digamos, conseguir lidar com a emoção. Então a respiração tem que ir a várias vantagens. Eu tinha lido que há mesmo os pilares da inteligência emocional, não é? Depende da teoria. Sim. Mas, por exemplo, uma das teorias mais conhecidas, o Daniel Goldman, que foi a pessoa que popularizou este tema, ele escreveu um livro em 95 e o nome era, e é, Inteligência Emocional e o Subtítulo, Porquê é que pode ser mais importante do que o KI? Era um título assim, meio provocador. Ele divide em quatro categorias. Primeiro, a autoconsciência, que é esta capacidade de nós reconhecermos as nossas emoções, entendermos a nós próprios, ter este vocabulário emocional, autoconsciência. Segundo pilar, autocontrolo, gerir as emoções. Esta capacidade de adiar o impulso, por exemplo. Terceira categoria, consciência social. é eu conseguir ler as outras pessoas e ler o meio. Sabe aquelas pessoas que falam assim, não é? Ao pé de ti, não sei se tu dá um passo para trás. Sim, sim, sim. Falta consciência social, é isso. E depois relacionamentos interpessoais, que é saber comunicar, saber gerir conflitos, ok? Então, quatro pilares. Autoconsciência, autocontrolo, consciência social e relacionamentos interpessoais. Isso faz sentido, mas isso implica tudo muito trabalho. Sim, muito mesmo. Porque eu estou a pensar, uma pessoa que está a ouvir esta conversa e que tenha consciência é, pá, eu preciso de melhorar aqui algumas coisas em mim. Fica cansada só de ouvir. Fica cansada só de ouvir. Porque isto, ao mesmo tempo, acontece tudo numa fração de segundos. Sim. Isto é como, imaginando, sei lá, um piloto, alguém, tem que treinar muito em ambiente de simulação, ok? Antes de entrar em ação. Isto é muito a mesma coisa. Eu, inatamente, vou responder da forma que sempre respondi. Ou seja, a forma como as pessoas respondem hoje. E há uma coisa de inteligência emocional que é. Há pessoas que acham que é falso treinar isto. Porque para mim não é natural, por exemplo. Se não é natural para ti, é porque até agora na tua vida aprendeste desta forma. Sim. E tens uma tendência natural, genética. Exato. Aprendeste, foi ensinado, já vem de família, whatever. Sem ser a base genética, tens a experiência acumulada. E se não te resulta, ou não está a resultar hoje, se calhar é melhor aprender de outra forma. Mas dá trabalho. E tu vai acontecer é que tu, aos poucos, vamos supor, trabalhas no autocontrolo. Tu vais continuar a explodir sempre. Nós somos seres humanos. Mas se calhar, ao longo do tempo, vais explodindo menos vezes, com menor intensidade, e recuperas mais rapidamente as explosões. Eu estava aqui a pensar uma coisa, não sei se isto faz sentido ou não. Vou dar o exemplo, os melhores exemplos, tu és pai? Sim. Quantos filhos tens? Só tenho 18 anos. Não é nada. Ao visto, Sara, temos que fazer outro. Quando sairmos... Eu vou explicar. Ontem, a pequenina de 7 anos, queria por força, teve um dia, olha, ontem fomos almoçar fora, fomos à experiência, à Marvel Experience, no Ubo, que quem nunca foi, aconselha, muito engraçado, tem que escape rooms para putos, com as cenas, com os heróis da Marvel, os Avengers, etc. Fomos, voltámos para casa, fomos jantar fora outra vez, e chega, chega à noite, e ela diz que quer dormir na sala. Ok. E eu disse, não podes dormir na sala. Mas eu quero, e eu, mas não podes, porque não vais dormir bem, vais-te ficar incomodada, se as tuas irmãs dormissem aqui na sala, podias dormir aqui com elas, mas não faz sentido, vais estar muito melhor na tua cama, e tiveste um bom dia, acho que faz sentido não estares agora a ficar também incomodada, pensa no dia que tiveste. e fui gerindo isto sempre com este tom de voz, mas na minha cabeça eu estava, filho da, vai para a cama, caralho, foda-se, caralho, vai para a cama, eu já te disse, toda esta merda, 50 vezes para quê, caralho, vai dormir. É o que me faz na cabeça. Isso, isso. Mas. Mas conseguiste até ao fim, ou depois mudaste isso? Não, não, consegui até ao fim. E ela dormiu na sala? Não, dormiu na cama, dormiu na cama, e, não, mas mantive, tentei, fui fazendo estas pausas, e quando ela vinha, mas, não sabes ainda, mas vais saber, quando vem com, mas nem sei o quê, mas nem sei o quê, e eu, respirava fundo e dizia, olha, já te expliquei que não faz sentido, por isto, por isto, e por isto, e por isto, e eu, sobretudo, o que eu tinha na minha mente, era, eu se gritar, eu sei que não vou ficar contente comigo, sei que não vai correr bem, e que não é necessário. Foi, sobretudo, eu consegui gerir isto com este pensamento, e é assim que eu tenho gerido, muitas vezes, por experiências que correram mal. Mas, é isso mesmo, mas essa é a aprendizagem, ninguém, e o garante, ninguém está nessa situação, e se realmente sentir-se irritado, injustiçado, etc, ou seja, tu estávamos a pensar nisto, tu estávamos a... Eu senti-me, por um lado, injustiçado. Foi um dia ótimo, tu estávamos a verbalizar isto. Esta, é assim, quem é pai sabe que isto passa na cabeça assim, eu não verbalizo, mas o que eu ia na minha cabeça era, esta puta, teve um dia do caraças, e está aqui a lixar uma cabeça. Estás a ver, mas é a tua percepção de injustiça. Agora vou-te dar um exemplo, se tu pensasses assim, não, uma coisa tem nada a ver com a outra, portanto, teve um bom dia, mas já estás a dormir na sala, se tu removesses esse gatilho, ou diminuísse o gatilho, não ficavas tão irritado. Sim. Estás a perceber? É a percepção de injustiça, estavas a colocar, foi um bom dia, meu, mas estás-te a passar, ou quê? Por que é que ela acha isso? E depois estavas a tentar regular isso, mas estavas a alimentar, mas conseguiste na parte expressiva da emoção... Mas eu podia, mas o que tu estás a dizer é, eu podia até nem ter chegado a esse fator da injustiça. Sim, não, ou seja, tu uma emoção podes gerir a vários níveis, tu geriste muito bem a nível expressivo da emoção, a pefar como estavas a expressar... Mas não geria a parte de entender que podia não estar injustiçado com isso. Tu podias atacar o cognitivo, que era, imagina, davas uma pausa, o pai vai ali buscar um copo de água, ou um bocado de whisky, que dizes que é chá, e estás assim, e pensas assim, porquê é que eu estou assim? Por exemplo, opá, estou a achar que isto é injusto, mas justo porquê? Ela é uma criança, quer curtir, quer acabar o dia em grande na sala, ok, faz sentido, mas eu acho que não é o melhor, ok, de repente removias um pouco isso. Cognitivo. Pois é, engraçado. Ou fisiológico, podes não ser cognitivo, mas fisiológico, respirar fundo, algo... Sim, tu sentes cá dentro daquela, o fervilhar. Ou fazes algum desporto qualquer. Faço, 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 faço artes marciais, sim. Davas ali umas sobras para cada... Não, pá, não tinha o ginásio à disposição. Pronto, mas num boneco qualquer, o whisky. Então tu podes gerir a vários níveis, agora, não é fácil ninguém, e ninguém é sempre robótico a fazer isso, nem devemos, nós temos emoções e elas têm o seu papel. Mas percebes, há vários componentes, mas é normal sentir-se assim. E não é porque tu diminuires a percepção de injustiça, que não irias sentir injustiça. Apenas diminuires a sua intensidade. Sim, e eu tento fazer isso. A minha mulher diz que às vezes eu torno-me uma pessoa muito chata. Porque é porque é tudo isto mesmo. Ela diz assim, quando... Eu não sou uma cliente sua, não sou uma participante do workshop teu. Essas coisas para mim não... A Catarina diz às vezes, quando está muito irritada com alguma coisa, e eu tento dizer, mas se calhar pensa que essa pessoa pode... Esquece. E ela diz-me assim, mas eu só quero estar irritada. Deixa-me estar irritada, deixa-me ventilar. Porque isso também é inteligência emocional ou não. O ter a consciência de que eu sei que estou irritado e quero estar irritado. Olha, há dois... Quando alguém vem connosco com um desabafo desses, essa pessoa está a pedir uma, duas coisas. Ou pode ser as duas coisas. Primeiro é, eu quero só comer oiças. É o chamado suporte social emocional. Exato. Só quer desabafar. Exato. Basicamente é isso. E há a segunda, que é o suporte social instrumental. Que é, ajuda-me, como é que eu consigo fazer isto de outra forma. Só que muitas vezes só se quer o primeiro, o desabafo, e por vezes, se deixarmos o desabafo a pessoa a seguir, pede-nos alguma coisa. Mas nós darmos um conselho de forma voluntária, não pedida, tendo a correr mal. Na nossa cabeça faz sentido de dar o conselho. Então, mas tens um problema, eu vou-te arranjar isso. Deixa-me estar com a chave de férias e fazer assim. Porque nós somos isto. Nós somos máquinas de problema-solução. É, esse problema-solving aqui sempre ativado. E não é natural para nós. Quando dizem, ah, mas a mim apetece... Eu sei, mas não tem a ver connosco. Daí isso é em relação interpessoal. Tem de ir para outra pessoa. Se outra pessoa quer isto, vamos a isto. Se nós quisermos que assim o seja. Há até quem diga que tu não deves... Há correntes que dizem que tu não deves mostrar-te disponível a outra pessoa se a outra pessoa não quiser isso. Às vezes tu vês alguém que está a passar por uma situação qualquer e tu vais apresentar-lhe uma solução. Mas há quem diga que se ela não te pediu ajuda, tu não tens que apresentar solução nenhuma. Isso. Eu não concordo muito com isto. Sabes, e tu sabes bem, há correntes, há teorias. Nenhuma teoria é factual. Depois depende do contexto. Olha, ontem estava lá com a minha esposa, uma amiga dela na altura da faculdade, a início da faculdade, que ela viu agora no Facebook, que com o marido, que ela também conheceu, mas conheceu por alto, morreu agora há pouco tempo. Ela tinha 30 anos, morreu há um ano. Ah, não falo com ela há imenso tempo. Será que vou falar com ela? E dou os pésamos. Mas se for dar, será que vou ativar aqui alguma coisa e recordar? Será que faz sentido ou não? Fizer estes dilemas. Por exemplo, vou ajudar ou vou dizer alguma coisa. Eu acho que temos que fazer aquilo que sentimos que devemos fazer e também acho que vamos conhecendo a pessoa. Ou seja, por exemplo, tu com a Catarina, tu vais conhecendo o que é que ela quer ou não quer? Sim, neste caso sim. Mas às vezes tu, por exemplo, há alguém que tu percebes que está a passar por, que precisa de terapia. Estou a perceber. Ok, ok, estou a perceber. Estou a perceber. Chegar ao pé dela. E dizer, olha, tu vais procurar ajuda. Mas se a pessoa não te pediu ajuda, às vezes também é um bocado... E a pergunta é sempre, ela sabe que precisa? Pois. E mesmo sabendo que precisa estar disposta a... Pois. Houve uma frase que eu publiquei que era, se queres sentir frustração, tenta ajudar alguém que não quer ser ajudado. Sim. É a receita da frustração. Mas se nós acharmos que faz sentido, e atenção, vou dar um exemplo, tu podes arriscar fazê-lo, e se notares que a pessoa ficou uma magoada, ok, a partir deste momento eu vi que afinal não correu bem, pedi desculpa. Às vezes temos esta coisa, e se correu mal. Pedes desculpa. Eu acho que às vezes a minha atitude, ou eu procuro que seja, se eu vejo uma pessoa que está a tentar resolver uma questão dela, da vida dela, não pediu opinião, mas eu tenho uma ideia que acha que posso ser útil, eu partilho, mas não passo daí. Ok. Ou podes dizer assim, olha, importas-te que eu diga a minha opinião? E também aí vejo. A pessoa segue de não, a opinião é esta. Está bem, mas eu vou dizer na mesma. Nós devias divorciar. Se a pessoa disser, olha, sim, acho que devemos dar, mas mais uma vez, não é exato, não é factual, acho que tem muito contexto, é dependente do contexto, da tua forma que estás na vida, tem que ir a vários fatores. Uma pessoa pode ser ótima pessoa, dedicada à amiga, e não ter inteligência emocional? Ela pode ter lacunas na inteligência emocional, em alguns aspectos, ou seja, ela pode ser empática, ou seja, ótima pessoa empática, boa no relacionamento interpessoal, aquilo que eu estava a dizer, mas é muito mais cá a gerir das suas emoções. E é péssima a entender como é que se sente e a entender-se a si próprio. Isso até é capaz de ser mais comum, estou aqui imaginando, a pensar, é aquele clássico da pessoa que é muito prestável para os outros e é pouco prestável para ela. Toma para ti e os conselhos das aos outros. Sim. Ou seja, somos muito bons, como disseste, devias-te divorciar. Olha, tu não devias estar nesse emprego, olha, tu devias ser assertivo com ele e depois nós estamos sem problemas em casa. Exato. Isso. Geralmente, essa é a tendência. Sim. Há pessoas que têm uma tendência diferente, mas essa é a tendência. Agora, sim, eu posso ser muito bom a ser empático contigo, a escutar a tua dor, a estar contigo, mas na minha vida é um caos e não só. No meu dia-a-dia, eu no trânsito chamo nomes a todos, mas a ti, posso ser que estar contigo. Então, sim, eu posso ter uma baixa inteligência emocional no geral, mas algumas componentes eu teria levado. Por exemplo, gostas de futebol? Não. Futebol é um sítio onde a minha inteligência emocional se tornou mais evidente. Não. A falta? Não, não. O contrário. Ah, boa. Exatamente, quando eu entrei neste processo de há alguns anos já, de maior atenção, de autoconhecimento, de meditação, de meditação, mindfulness, não é algo que eu pratico todos os dias, porque... Prática deliberada, ou seja, em casa, uma feita de tempo ou no dia-a-dia de observar? Eu não pratico, por exemplo, aquela prática de 10 minutos, agora vou parar 10 minutos e vou estar aqui... Uma prática formal, digamos. Formal. Eu cheguei a ter isso e fazer aqueles ciclos de um mês, dois meses, mas deixei de fazer porque sempre me disseram e para mim faz sentido. Faz as coisas quando elas te trazem leveza. Uma adversária. Sim, quando metes a obrigação torna-se pouco... São 4 e 5. 5 e 5. Exato. Então, quando me apetece, quando me apetece fácil. Mas o que é que me ajudou? Eu era o gajo típico do futebol que se passava da cabeça e gritava e berrava e levantava-se e chamava a nomes a toda a gente. Quando bem fica a perder. Sim, e mesmo que ganhasse passava-me da cabeça se fosse preciso. E é engraçado que eu hoje assisto a um jogo de futebol assim, sentadinha, a ver o jogo, a desfrutar do jogo. Há um lance que é falta. Às vezes posso me exaltar, mas nem de longe nem de perto o que me exaltava. É muito curioso. É muito curioso. E tu deste um exemplo desta evolução. Ou seja, é trabalhoso, mas tu vejas esse exemplo. Sim, e mesmo, eu noto essas... No trânsito, aquilo que tu estavas a dizer no trânsito, eu às vezes estou numa fila e há um gajo que se vai e eu estou na fila e o gajo mete-se à minha frente e vem esse... E eu... Mas aí o que eu penso é vou deixá-lo passar. Qual é a necessidade de eu entrar aqui numa guerra agora e quantas vezes eu já fiz isto? Olha, tu estás a fazer a chamada reconstrução cognitiva que não foi feita na parte da injustiça. Tu aí geriste a tua emoção na parte cognitiva. Tu não disseste é injusto. Como é que ele pensa aí? Não digas nada. Não buzines. Não olhes com cara feia. Não faças o dedo do meio. Tu geriste a parte cognitiva. É outro aspecto de... Sim, mas... Olha, o futebol hoje versus raminhos passados a cabeça. Sim. Quando é que achas que valorizavas mais o futebol? Ou achas que valorizas da mesma forma? Mais agora. Interessante. Valorizo mais o futebol de desporto. Enquanto desporto. Como é que eu ia explicar? Eu já percebi o que é que queres dizer. Eu é que estou a pensar de outra maneira. Ok. Eu gosto do futebol, mas valorizava mais antigamente. Isso, isso mesmo. Estou-te a perceber o que é que tu queres dizer. A emoção vem do significado que atribuímos. Sim. Quanto maior o significado, por exemplo, tu não ficas triste com a perda de todas as pessoas. Sim. Quando são pessoas próximas a ti, fica. Eu passava-me, quando o Benfica perdeu antigamente, eu passava-me da cabeça. Por exemplo. Eu hoje fico triste e fica, pá, epá, que merda. Mas se calhar é isso, a valorização é isso que estou a dizer. Também ajuda, de alguma forma, não sei como, desvalorizou, então também não é tão intensa e também foste aprendendo a regular de outra forma. Sim. Então isso é interessante. Tu estás a mostrar o teu aspecto na parte regulatória da tua evolução. Sim. Não quer dizer que sejam todos os aspectos da vida. Não, não, e não é, porque era aquilo que eu estava a dizer, na relação com a família, muitas vezes, sobretudo na relação, diria eu, que acho que as pessoas que nos estão a ouvir se calhar vão se identificar também, é isso na relação conjugal. Há sempre muita coisa que é difícil, porque se envolve aqui muita coisa. Envolve. Às vezes, tu entenderes que, ok, não vale a pena me chatear e vou respirar fundo, porque não é isto, é um filme que nós estamos aqui a fazer, mas depois, se calhar, a outra pessoa não tem a mesma gestão que tu fazes, portanto, não sou só eu que estou ali e ela está a fazer outra gestão completamente diferente. Às vezes, há aquela, quase, não é necessidade, mas é um, aquilo que estávamos a dizer é o direito, porra, mas eu também tenho direito a estar chateado. O direito é isso. Não é? É isso mesmo. Há muita, sobretudo nas relações com os dois, há muita coisa em jogo. E há uma coisa interessante a dizer, tu sabias que, por exemplo, eu estava a falar do significado, quando perde o significado, ou muda a emoção, ou a intensidade é menor. Há uns, não sei se já ouviu falar de John Gottman, John Gottman estuda casais, ele tem até um laboratório que é o Love Lab, não vou simplificar, mas ele faz investigação por e dura, é psicólogo, ele e a esposa, que é Julie Gottman, e ele estudou casais a interagir, e ele tem uma taxa de detecção e previsão de divórcio de cerca de 91%. Se calhar é melhor não ir lá. Ou seja, ele vê o casal interagir, não diz o casal, é de vocês que querem. Sim, sim. Mas ele aponta nas suas notações e acerta cerca de 90%. Ele viu vários traços, mas já há dois indicadores fortes que prevê o divórcio. É quando uma interação existe muita demonstração de nojo e de desprezo. Portanto, um dos momentos que faz lá. E vê bem, é por isso que dizem que enquanto eu me irrito, é bom sinal. Porque tu gostas da pessoa, achas, queres lutar, queres manter. Se tu retiras, digamos, mesmo tu passavas a não gostar da Catarina, aquilo que ela fazia, ou dava-te nojo, como é que fizeste isso? Ou a tipo de desprezo, ou a tipo de desprezo, ou a partir a ti. Então, ou seja, isso também sinaliza a importância que tu tens, Catarina, no laço com ela. Porque isso também é bom. Exato, a irritação, a irritação. Demonstra isso. Preocupação, sim, sim. Fala lá para aí. Sim. Por isso, isso é até ao saudável. E só o facto de nós sabermos isto, dizer, ok, estou irritado, é porque, olha, realmente gosto de ti. Isto é importante para mim, esta relação, esta ressignificação também ajuda. Ok, boa. É uma emoção normal, natural. Vamos lá a isso. É curioso. Em relação ao futebol, há uma coisa que eu estava aqui a pensar, e eu falo muitas vezes, o Sérgio Conceição. Em silêncio, vou beber água. O Sérgio Conceição é um treinador que eu costumo dizer que não tem inteligência emocional. E a malta do Porto, atenção, é assim, eu conheço o Sérgio Conceição, há muitos anos entrevistei num evento solidário, eu falo de vez em quando com o Sérgio e trocamos, já troquei mensagens com ele, e eu tenho a ideia que é um bom tipo, que é super prestável, e que é boa pessoa, mas não tem uma coisa a ver com a outra neste sentido. É isso mesmo, o Paulo falou do Porto, é boa pessoa. Mas é o ferve em pouca água. É isso. E para além disso, mas o futebol também não é um bom sítio porque ele está ali sobre pressão durante 90 minutos. Mas, eu olho para o Sérgio e penso assim, ele ganhava se trabalhasse isto. Se ele conseguisse trabalhar isto, ele tornava-se, era bom para ele, para não morrer até a cartinha. É assim, também existe temperamente traços de personalidade, ele também tem traços se calhar mais, não é? Mais aguerrido, do norte, é isso, ou seja, ele também valoriza isso. E os nossos traços também revelam a forma como nós lidamos com as emoções. Tu conhecesse se calhar pessoas na escola que eram super relaxados e calmos, e se nada mudou drasticamente na sua vida, são pessoas que tipicamente levam melhor as coisas. Há pessoas que nascem com predisposições que tornam mais fácil a gestão emocional, se calhar o Sérgio não tanto, e depois a forma como alimenta isso, se calhar a percepção de injustiça, a percepção de que aquilo não é o correto, a percepção que alguém quer me atacar, como ele verbaliza, não é? Sim, a injustiça, estou-me a atacar... Isso mesmo. Ou a interferência ao meu objetivo. A raiva são três grandes gatilhos. Percepção de injustiça, percepção de interferência ao objetivo que eu quero alcançar, ou percepção de dano. Sim. Em mental, físico, seja o que. Sim. E que vão ser os três que ele verbaliza. Exato, estão-me a prejudicar. Estão-me a prejudicar, o Porto não ganha ou não sei quem, por causa deste gajo que dá-me a roubar. Isto não é justo, quer dizer, como é que eu sou expulso e o outro não é? Os três. Então, se a Rage Road já é forte, estes três na cabeça de uma pessoa, é por isso que um gajo nem sai do banco. Não sai do banco. Ele não chega a sentar-se. Mas num ambiente daquele que é tão intensivo, ele para trabalhar isto, não sei, para trabalhar isto teria que fazer um workshop. Um estágio. Teria que sair dali. Teria que sair, num período de pré-época, teria que ter um ou dois meses em que trabalhasse isto. Eu vou dizer uma coisa, um estudo se calhar um pouco estranho. Geralmente treina-se as emoções em ambiente controlado, como estávamos a dizer, por exemplo, eu chego a casa e escrevo, por exemplo, como é que rodeia, como é que eu rejei dessa forma, como é que podia fazer de forma diferente. E esta aprendizagem vai sendo incorporada aos poucos ao longo da minha vida, mas é um processo muito mais gradual. Agora, há a chamada cognição fria, que é, não sei se já ouviu falar, cognição fria, é quando eu estou aqui sentado, tu falas as coisas. Deves respirar fundo, etc. Cognição quente é quando estás no momento. Inundado pela emoção. E os estudos mostram que quando tu treinas durante a cognição quente é quando tens melhores resultados. É eu tentar incorporar isto no momento quente. Isso é quase, a psicologia é quase exposição. É. Um trabalho de exposição. É quase exposição gradual. Então é isso. Não era só ir ao workshop e ouvir os comentários e realmente faz sentido. Eu posso ter este treino em cognição fria, ou seja, eu chego a casa, faz um exercíciozinho escrito, ou imagina como é que seria de uma forma diferente. Tenta fazer quando está mais controlado, agora quando salta a tampa é tentar nesses momentos ter alguma forma de ativar algum recurso para tentar, ok? E quando conseguirem cognição quente, eu tenho muito mais facilidade depois na próxima, no próximo momento mais quente, mais volátil, incorporar essa aprendizagem. Agora, eu posso simular essa cognição quente, eu posso invocar artificialmente ou quando eu estou no momento, que é super desafiante. Eu vou dar o exemplo do estudo que eu estava a falar. Há um estudo em que colocaram participantes quando estavam sexualmente citados. Ou seja, deram a estudantes vários computadores, plastificaram os computadores, porque eles tinham que estar ali a jogalhar, não é? Desculpa pelo meu português. Então, quando eles estavam ali a ver o vídeo, não sei o quê, quando estivessem com o Super Horny, vinham perguntas para ele responderem. Ah, isso é tortura! E era, isso é tortura! E perguntas tipo, o quanto eras capaz de maltratar alguém? O quanto eras capaz de utilizar o sadismo? Naquela altura eram todos maus, não? E há tipo, cenas tipo, quando estás à atividade sexualmente é não utilizar o preservativo de certeza, batia nela, não sei quem ou nele, fazia cenas boias sádicas, mas quando fazem estas perguntas em cognição fria, eu sou sempre, eu vou sempre usar preservativo, eu não vou bater em ninguém, percebes? E até houve um podcast que eu ouvi de um psicólogo em que havia uma raparinha que engravidou aos 18 anos, e os pais sempre disciplinaram a dizer não, deves usar o preservativo quando tiveres a tua primeira interação e ela sabia e falava e dizia que sim, primeira interação não usou o preservativo, cognição quente. Epa! Então se calhar o Sérgio tem que, mas estou a ver jogos do Porto, é muito, eu acho que ele devia ir treinar tipo, os infantis, fazer uns jogos dos infantis como treinador dos infantis, sim, ali a intensidade estava mais moderada, a intensidade estava mais moderada e esse 20 escalão de chegar aos senhores outra vez. Olha, mas isso é uma estratégia, sabias? É a escadinha, que é, tu primeiro começares com situações menos intensas e vais escalando, é uma estratégia essa. Olha Sérgio, se estás a ouvir o podcast, eu depois vou-te mandar o link para tu veres e não te passas comigo porque eu estou aqui porque eu estou aqui a pensar num ponto de vista porque eu vejo e penso bem, mas pá, eu sei que este gajo é bom, tipo, qual é a necessidade? E ouvem cognição fria. E ouvem cognição fria. Isto tem tudo muito a ver também com empatia e com paixão. Sim, são componentes da parte, naqueles pilares da consciência social, que é teres a capacidade de empatia, há várias situações de empatia, mas é sentir o que a pessoa sente, há várias divisórias e a compaixão, a compaixão é um bocado diferente que é o desejo de aliviares a dor de outra pessoa. Sim. Tu quando falaste desse exemplo, tu estás a sentir compaixão. Sim. O desejo de aliviar, de ajudar aquela pessoa. E não sentir a dor dele, mas o desejo de ajudar. De aliviar. Isso é compaixão. Sim. Se tu disseres só assim, não penses nisso, é simpatia. Isso passa. Isso é simpatia. Tu queres evitar aquele desconforto. Se estiveres ali, pá, deve ser pesado naquilo que ele está a passar. Empatia. Se tu queres mesmo ajudar aquela pessoa, desejas aliviar a dor, é compaixão. E isto também pertence à inteligência emocional. Se hoje fores mais sociopata, psicopata... Tu não tens isso, portanto não tens inteligência emocional. Não tens. Agora, há alguns estudos que mostram que há alguns sociopatas também cotam de forma elevada em alguns testes de inteligência emocional. Porque para medir a inteligência emocional é desafiante. Pois, porque lá está, eles se calhar estou eu aqui a pensar um sociopata capaz de entender o que é que o outro está a sentir. Empatia cognitiva. E usar isso a favor dele depois. Não tem empatia chamada afetiva. Exatamente, mas tem a cognitiva. Entendo. Dele e dos outros. Entendo ali quase a matemática coisa. Isso acontece. E faz um jogo disso. Isso pode levar a isto. É porque se manipula muito bem as pessoas. São muito boas nas interações sociais tipicamente. Não sentem nada, mas são muito boas em interações com a pessoa. Estou a ver aí transtornos de personalidade, narcisistas. Também, também. Mas aí a pessoa nota a grandiosidade quando é um narcisista. Sim, sim. Mas está ali, é isso, eu sou maior e tal, eu vou-te ajudar, eu consigo-te ajudar. Isto, na realidade, inteligência emocional, quem está a ouvir aqui, é uma questão de saúde mental. Porque é melhorar a nossa vida. A falta de inteligência emocional pode levar a questões de saúde mental, de doença mental. Olha, existe muita literatura já que mostra a relação entre inteligência emocional e saúde mental. Também saúde física, mas menos, mas saúde psicológica. Imensa literatura, ou seja, quanto maior a nossa inteligência emocional, melhor o nosso bem-estar psicológico. Muita mesmo, porque é um pouco a prevenção. Se tu fores ver o DSM, Manual de Estatística de Doenças, grande parte das doenças lá listadas, muitos autores concordam, deve-se a uma falta de entendimento e regulação das emoções. Então, se tu fores mais preventivo disso, tu consegues antecipar muitas situações, manter-te mais saudável em muitas situações. não quer dizer que seja assim efetivamente, mas tu consegues lhe dar melhor com as emoções. Se tu fores mais pertenço a ataques de pânico, se tu fores mais pertenço a saltares a tampa, tipo, serve o exemplo, etc., é mais difícil, mas tu desenvolvendo este aspecto, torna-se mais fácil dentro do difícil. Mas será que pode levar, tipo, não por si só do, talvez não, mas pode ser um pilar, um fator importante para casos de burnouts no trabalho. O que é que é o burnout? O burnout é o excesso, é o esgotamento, não é? Há quem defina como stress crónico ligado ao trabalho e tem sentimentos de burnout, tem sentimentos de esgotamento, tem sentimentos de cinismo para que o trabalho não gostas e sentimento de pressão, ou seja, cada vez gostas menos daquilo que fazes e também tem a ver, logicamente, com a estrutura do trabalho muitas vezes em que tu estás inserido. As estruturas mais pesadas de trabalho levam mais a isso, mais ingratas, menos recompensadoras, etc. Mas tu conseguires antecipar alguns sinais, já viste que o ser humano é muito reativo, ou seja, tu só vais reagir quando estás mesmo mal. Sim. Porque um dos motivos pelos quais nós gerimos as nossas emoções, e tu sabes isso, é nós queremos fazer coisas que nos façam sentir bem, não estarmos a aproximar como sala do prazer e queremos evitar coisas que nos tragam desconforto. Sim. Então, tu estás no trabalho, um colega teu é chato contigo, está ali, e tu queres ir trabalhar, tu não vais falar com ele, logo falas amanhã. O teu chefe, se calhar, não te elogiu de trabalho, não reconhece, mas se calhar passa. Chegas a casa, há uma confusão, etc., mas barro para debaixo do tapete, porque não queres endereçar aquelas coisas agora. Sim. As coisas acumulam, acumulam, e depois? E depois, quando chega a altura, já... E tens menos recursos depois para lidar com isso. Sim. Tu tens menos recursos do que tinhas ao início e as coisas estão mais intensas. Sim, é isso que estás a dizer, é preventivo. É preventivo. Inteligência emocional é preventivo. E é uma questão, sobretudo, de bem-estar. É. A base é essa. A base é essa. Que pequenas dicas é que nós podemos dar às pessoas para começarem a pensar mais na sua inteligência emocional? Pequenas dicas para... Primeiro, tem aqui o livro e o jogo. Inteligência emocional, o jogo, e inteligência emocional, uma abordagem prática, que faz... Acho que faz... Este, sendo o teu primeiro livro, será mais introdutório ao tema. É. Falo do tema de forma geral, e tem 54 técnicas práticas e pequenas histórias que eu falo sobre como aplicar no dia a dia. Olha, o que eu recomendo sempre, e tu falas de autoconsciência é a pedra pilar. Antes de começar logo, muitas pessoas querem ressaltar para autocontrole, gerir emoções, etc. Não. Vamos começar pelo princípio e eu recomendo sempre começar pelo vocabulário emocional, pela literacia emocional. E como é que nós podemos fazer isso? É fácil, posso, por exemplo, mesmo assim, de forma geral, lista de emoções ou lista de sentimentos, não é? Sim. Saco, ok. Agora, todos os dias vou ler sobre uma emoção. Definição de emoções, ir a alguns ensinários. Sim, sim, sim. Aprender sobre as emoções, basta isso. Ok, esta quer-me dizer aquilo, olha, esta quer-me dizer aquilo. Eu vou aumentando o meu vocabulário, a minha granularidade, vou entendendo melhor as minhas emoções. Quando vou sentindo emoções, já entendo, ok, afinal estou a sentir isto, estou a sentir aquilo e eu enriqueço mais o vocabulário. Este é o primeiro passo, conhecer melhor. Eu também posso refletir, por exemplo, chego ao fim do dia e tirar 5 ou 10 minutos para refletir sobre o dia. O que é que aconteceu? Como estávamos a dizer, vamos supor que eu estive no trânsito, chamei nomes à mãe da outra pessoa, no trabalho, a reagir da forma, pensar sobre o meu dia, como é que eu reagi e como é que seria uma melhor forma de reagir e como é que eu poderei fazer isso no futuro. E este tipo de contemplação sobre o dia ajuda-me, digamos, a refletir sobre o mesmo e tentar incorporar o dia seguinte. É aquela aprendizagem fria que demora mais tempo, mas é melhor que nada. Então, o vocabulário emocional e a contemplação no fim do dia sobre o que aconteceu no meu dia-a-dia para mim são duas das ideias que mais nos trazem benefícios para desenvolvermos esta experiência. Eu acho que o simples facto de começares, eu acho que o simples facto de uma pessoa estar a ouvir esta conversa é uma abertura para isso. Sim. Não é? Sim. E também nós podemos já começar pelo início, como é que está a minha inteligência emocional. Eu tenho um desafio para ti, se quiser. Sim, sim, claro. Quer pedir a tua inteligência emocional de forma assim muito rápida. Bora. Vamos, vai correr mal. Não é possível. Amigos, tens alguém que possas ligar e que te atenda e que durante dois minutos responda a cinco perguntas? É pá, deve ter a minha mulher. Vamos depois arriscar. Queres que eu arrisque? Ainda não. Ah, ok. Sim, sim. Arrisca já. Então, peraí. Eu vou pôr em alta voz, é isso? Não tem alta voz. Olha lá o que é que vais perguntar. Estava... Tens uma caneta ao lápis? Então, peraí. Ela vai ali buscar uma caneta ao lápis. Eu vou ligar aqui. Vamos iniciar aqui uma coisa. Então, espera aí. Agora vamos ver. Agora... O que quer? Depois corta. Deixa eu ver. Espera aí. Obrigado. Olá. Olá. Estou. Sim, estás-me a ouvir? Estou. Olha, eu estou aqui a gravar o podcast com o Paulo Moreira sobre inteligência emocional. Sim. E ele desafiou-me aqui para um pequeno teste para avaliar a minha inteligência emocional. Sim. E a primeira coisa que ele diz é tens alguma pessoa a quem possas ligar durante dois minutos para responder a cinco perguntas? E eu disse e eu lembrei-me de te ligar a ti. Sim. Pronto. Ele pode fazer as perguntas? Pode. Pode. Olá, Catarina. Estás-me a ouvir? Tudo bem? Tudo. Então, tem aqui cinco perguntas e eu quero que respondas de forma mais honesta possível, por favor. Ok. Sobre o António Raminhos. Estou com medo. Então, cada afirmação vai ser pontuada de um a sete. Um, discordo totalmente. Assete. Assete, concordo totalmente. Ok? Ok. De um a sete. de discorda, concordo totalmente. Então, o Raminhos tem uma boa compreensão sobre as suas próprias emoções? Sete. O Raminhos é um bom observador das emoções das outras pessoas? Seis. O Raminhos define objetivos para si próprio e dá o seu melhor para alcançá-los? Cinco. Epá, está a diminuir. Está a correr mal. Vou parar já por aqui. O Raminhos é capaz de controlar o seu temperamento e lidar com as dificuldades de forma racional? Cinco. Cinco? Isto não é sete? Não. Isto vai ser editado. Olha, esta calha mesmo bem com a reação do Raminhos. O Raminhos consegue sempre acalmar-se rapidamente quando está muito irritado? Cinco. Muito obrigado pelo contributo, Catarina. Bom dia. Pronto. Agora vai-me pedir o divórcio. Então tu estás sempre a dizer que eu sou muito mais calmo do que tu e agora dás-me um cinco em vez de dar um sete? Mas isto é uma pergunta muito específica em relação a uma coisa, não é? Uma coisa de ser calmo de forma geral. Isso. Não é? Portanto, daí ter essa... O Raminhos estava até com os dedos na mesa. Estiveste bem, Catarina, na verdade. Olha, marca lá o jantar, vá. Sim, eu estou aqui muito atrabalhada com trabalho, ainda não consegui ligar, vai, já vou juntar disto, vá, tchau. Beijinhos, Paulo. Beijinhos, Catarina, prazer. Raminhos, agora faço pergunta a ti e imagina que a Catarina não tenha respondido a estas questões. Sim. Isso é o mais... Está bem. Ok? Sete, concordo... Honeste, de um descorte totalmente, a sete concordo totalmente. Tens uma boa compreensão das tuas próprias emoções. Cinco. És um bom observador das emoções das outras pessoas. Seis. Defines objetivos para ti próprio e dás o teu melhor para alcançá-los. Cinco. Há bocado falaste sobre os objetivos, mas sempre piado. És capaz de controlar o teu temperamento e lidar com as dificuldades de forma racional. Sete. Óbis que a tarefa consegue sempre acalmar-te rapidamente quando estás muito irritado. Já estás calmo agora? Já. Seis. Boa. E esta é a última só para mostrar. Há três formas de nós, de forma geral, conseguirmos medir a nossa inteligência emocional. A primeira é o autorrelato. É o que acabaste de fazer agora. e o autorrelato é tu estás a avaliar a ti próprio. Sim. Tens pontos secos que às vezes podem ou não... Então, a segunda é a chamada de 360, onde eu falo com várias pessoas que te conhecem e faço as mesmas perguntas e cruzo. Aqui usámos só uma pessoa? Uma pessoa. Então, por exemplo, ela aqui deu mais dois pontos na boa compreensão. Um bom observador das emoções das outras pessoas deram a mesma pontuação. Definir objetivos e dar o melhor para alcançá-los deram a mesma pontuação. És capaz de controlar o teu temperamento ela aqui deu menos dois do que tu e consegues sempre acalmar rapidamente quando estás muito irritado ela deu menos um ponto do que tu. E aqui seria um pouco só ver grande desfazamento das pessoas e tu tentar ver se será que tu é algum ponto cego ou se a forma como eu estou a expressar as minhas emoções ou o comportamento que vem delas não é o melhor. Então, autorrelato e 360. E há uma terceira forma que é chamada modelo de habilidades que é eu não vou-te perguntar a ti nem a outras pessoas é ou sabes ou não sabes. Então vou-te fazer uma pergunta. Ou sabes ou não sabes. Ou sabes ou não sabes. Então, vais ver o exemplo que é diferente destas. Este exemplo é retirado das cartas imagina que estás a ter um pensamento que te está a gerar um estado emocional negativo e não queres pensar mais no pensamento. Ok? Qual das seguintes opções é aquela que te irá gerar piores resultados piores e aumentar a frequência do pensamento? Ou seja, ainda aumenta mais. Qual é a pior das quatro? primeira opção focar noutro pensamento segunda adiar o pensamento definindo uma data para pensares nele terceira exposto ao pensamento de forma controlada ou quarto ou quatro evitar pensar na situação. Oh, evitar pensar na situação. Evitar pensar quando tentamos não pensar em algo ou seja, quando tentamos sobre mim um pensamento este pensamento aumenta de frequência este efeito está-se pelo nome de ricochete irónico segundo Daniel Wagner quando tentamos não pensar em algo uma parte da nossa mente executa essa ordem de proibir o pensamento mas outra parte monitoriza constantemente para ter a certeza que o pensamento não surge trazendo-o ironicamente à mente. Claro. Então tu aqui tinhas uma boa apontação. Porque nós não evitamos não conseguimos evitar os pensamentos nem controlamos os pensamentos portanto o melhor o que eu procuro fazer eu estava a ver quando é que surgia essa porque eu estava assim mal porque as outras são mais ou menos aquilo que eu uso a primeira que era desculpa focar noutro pensamento eu não consigo focar noutro pensamento também porque às vezes estou muito reativo ou muito ativo então não consigo focar noutro pensamento mas consigo cada vez mais conviver com o desconforto daquele pensamento é exposto de forma controlada por exemplo sim ou distrair-me fazendo outra coisa não através de um pensamento mas por exemplo às vezes eu estou no sinto que estou mais ansioso ou sinto-me cansado e isso depois começa naquela bola de neve e eu sei que se treinar vai-me fazer bem mas estou naquela não me apetece porque nem sei que aí não tens que ir treinar porque eu sei que o treinar vai fazer bem e vou treinar e geralmente faz bem é outra estratégia é mais ativação e o adiar o pensamento não sei se o utilizas já tinha ouvido falar desse também já me aconteceu já usei isso tipo mas aí funciona quando estou em situações como é que tu dizes de quentes cognição quente cognição quente em que estou no meu caso com a perturbação obsessiva ou compulsiva se me surge uma obsessão e eu estou numa situação em que tenho de estar concentrado naquilo que eu estou a fazer e aquilo está a causar desconforto eu penso tudo bem já trata isso mais logo agora estou a fazer isto e tu sabes uma boa dica que é tu atocuas cada estratégia ao teu contexto vais-te conhecer melhor esta funciona melhor que esta melhor ali e às vezes não consigo funcionar com nenhuma e isso também acho que é a inteligência emocional eu acho que a inteligência emocional envolve aqui questões que eu abordo muito que é tal empatia a compaixão mas também para contigo a autocompaixão a autocompaixão para tu perceberes que não tens que estar sempre constantemente num processo de luta e de há um mito que é nós devemos ser dúvidos connosco próprios quando cometemos um erro e há estudos que mostram que é contraproducente porque tu ainda estás a gerar mais uma emoção negativa em cima a ti e não é só isso eu não sei onde é que eu li isto ou se cheguei a este mas é capaz de ser uma mistura de ter chegado a esta ideia e ter lido em algum lado que é é tão simples como quando tu vês alguém a sofrer um amigo teu e se tu tens essa capacidade essa compaixão ou empatia tu vais ter com essa pessoa e diz o que é que precisas está tudo bem estás bem vai passar está tudo bem eu percebo que isso é complicado mas vai correr tem calma vai correr bem está tudo bem e nós não fazemos isso para connosco é isso nós temos que ser máquinas infalíveis estás claro um ponto fixe que eu a semana passada te pus de um post que era se tu falasses contigo próprio não se tu falasses com o amigo teu da forma como falas contigo próprio que relação é que minhas com ele merda e não tinha amigos é mas é verdade às vezes é tipo liberta-te dos teus amigos talks etc e a forma como é uma situação onde eu percebi que que esse esse knowledgement como é que se diz em português o reconhecimento esse reconhecimento das emoções foi importante e que eu noutra altura da minha vida tinha reagido de outra maneira que é eu sempre tive associado de várias coisas não interessa mas o próprio complexo dos outros são melhores do que eu que fazem melhor etc síndrome do impostor sim um bocadinho síndrome do impostor e eu ia fazer algo e e vi um vídeo de uma pessoa que também ia lá estar e pensei e vi e pensei este gajo está muito melhor do que eu este gajo eu sou um merdas este gajo é melhor do que eu este gajo é assim e de repente veio-me outro veio-me de repente um pensamento assim pode ser que ele se aleje e não vá a esperança a nascer e o engraçado é que foi é engraçado porque eu tive a consciência disto e rime rime porque o que eu pensei que engraçado o meu medo é de tal forma grande que para não lidar com o meu medo prefiro que o outro gajo se foda e isso é muito é muito curioso e isto ajudou-me só este ajudou-me a perceber esse medo esse medo é teu e se ele está melhor ou não é o trabalho dele tu faz o que está ao teu alcance e depois logo se vê e mas foi muito curioso foi muito curioso e acho que é é tu tu ao leres e falares sobre isto e teres algumas práticas abre-te esta janela de oportunidade sim e tu vais e como tu disse já não sabes bem se leste se ouviste se o que eu tenho entendimento tu achas também este pijaminha é por isso que é importante nós fazermos alguma coisa diariamente não precisamos logo querer ser emocionalmente inteligente daqui a um mês até porque tu não és inteligente emocionalmente inteligente tu vais ter as tuas falhas isso e não é tipo um produto final ok já fiz até que você me teste em alta pontuação vou começar a relaxar nisto não funciona assim e mesmo assim estas três formas de reparares todas são falíveis portanto tu podes tu foste bom a acertar nisto mas isto não quer dizer que as faça também é isso para mim a melhor forma que não existe posso ter a inteligência cognitiva perceber que essa é a resposta para mim é tal cognição quente para mim saber se uma pessoa é emocionalmente inteligente ou não é nos momentos que acontece como é que tu aches com isso com base nas tuas características isso sim é que é importante olha Paulo que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ouvir paz mundial paz no mundo sim mensagem pós brincadeiras eu acho que neste tema para já temos de desmistificar isto das emoções quando se fala em emoções e tu sabes isso também é quase um tabu falas sobre emoções há mitos associados como se eu expressar as minhas emoções quer dizer que eu sou frágil então é desmistificar isto e entender que as emoções são apenas isto informação do nosso corpo do nosso organismo então imagina que nós temos um cão em casa e quando se aproxima alguém começa a ladrar nós não vamos dar pontapés no cão acho eu não não vamos deixar o cão na sala é ver o que é que se passa as emoções dão-nos um alerta por exemplo tudo o que tu falaste agora por exemplo esse último exemplo do medo o medo sinaliza um potencial perigo já o que sentiste rafa mais a necessidade do que o medo sim são um pouco diferentes é mais abstrato difuso se calhar pode ser isto e não gostam há muita coisa e por exemplo a ansiedade faz-me monitorizar o meu meio ambiente à procura de mais certezas e mais certezas para me preparar por exemplo ok se ele é melhor como é que eu posso fazer ou mas deixa-me lá ver situações onde eu fui bom para eu reforçar aqui a minha autoestima então é eu começar a entender que as emoções estão para me ajudar as emoções são nossas amigas nós é que não somos muitas vezes amigos das nossas emoções só que elas são uma forma de inteligência rudimentar e elas impactam-nos muitas vezes formas que nós não queremos principalmente as emoções negativas mas é como a dor tirando a dor crónica tu quando sentes uma dor no joelho é um indicativo é um indicativo e não vamos tipo ah não deixa-me mal compreender para a dor passar se eu fizer isso há alguma coisa que eu não vou tratar as emoções é a mesma coisa então é olhar para a emoção aprender a olhar para as emoções falar sobre as emoções olhar para as emoções entender as emoções sermos amigos das nossas emoções e vamos ver que tudo muda não é tipo a tua vida vai mudar vai ser feliz mas torna-se mais tranquilo torna-se esses exemplos do desto torna-se mais tranquilo nós entendemos melhor e sentimos melhor com as emoções que temos ok? é natural sentir estas emoções agora se nós olhamos como um bicho papão e que queremos evitar e que a racionalidade está acima de tudo e que as emoções são sinal de fraqueza se andamos com estes mitos atrás a vida torna-se mais difícil olha Paulo muito obrigado por esta por esta horinha vou levar este jogo para casa inteligência emocional o jogo e vê lá isto depois com a Catarina também epá vou jantar hoje com a Catarina já arranjaste tema para o jantar está aqui a folha para discutir os tópicos muito obrigado por teres vindo quanto a vocês já sabem continuem a acompanhar o podcast ativem as notificações deixem o vosso gosto venham aos comentários eu costumo passar aqui pelos comentários para ouvir as vossas opiniões gostaram desta conversa qual é o vosso nível de inteligência emocional deve haver testes na net também para isso sim vejam e partilhem aqui e juntei-se ao Patreon também para uma comunidade mais mais próxima deste podcast até para a semana tchau